Agora a gente fala de uma ação criminosa que ocorreu na cidade de Turmalina, no Vale do Jequitionha, onde um homem armado invadiu uma loja de celulares. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conversa com a gente sobre esse caso. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, boa noite para você e para todos que acompanham a UMG Record. Essa ocorrência foi registrada nesta terça-feira e, de acordo com a polícia militar, testemunhas contaram que um jovem de 19 anos entrou armado em uma loja de aparelhos celulares, anunciou o assalto e exigiu que um dos colaboradores entregasse cinco aparelhos celulares. Ainda conforme as testemunhas, após o crime, o jovem entrou em um veículo que estava estacionado a poucos metros do local e, em seguida, fugiu sentido a cidade de Capelinha. Então, os militares começaram os trabalhos de busca e o carro foi localizado no bairro Subestação, em Capelinha. Ainda conforme a polícia, o veículo pertence a um homem de 43 anos. Este homem disse que havia emprestado o carro para o jovem, porém, não sabia do crime. Dando continuidade aos trabalhos, os militares realizaram as buscas dentro da casa desse homem e lá foram encontrados um aparelho celular supostamente roubado e uma arma de calibre .38. O homem foi encaminhado para a delegacia, o carro foi removido ao pátio credenciado pelo Detran e o jovem de 19 anos não havia sido localizado até o início desta edição. Saulo.